E a limpeza adequada das casas, móveis e roupas é fundamental para evitar doenças e garantir a segurança. A gente traz agora qual é a melhor maneira de higienizar o que foi atingido pela água durante as enchentes e também os cuidados básicos que precisamos ter com os produtos de limpeza. Estamos aqui no Laboratório de Microbiologia do curso de Farmácia com a professora Silvana Bertagnoli. Então, professora, eu gostaria de lhe perguntar como que podemos fazer a higienização de forma adequada dos colchões, dos materiais, dos móveis, das roupas das pessoas que se encontram agora nessa situação. Tainá, depois que as águas baixarem e que a gente tiver a possibilidade de ter água limpa, nós podemos, então, colchões, sofás, travesseiros, ursinhos, bichos de pelúcia, todos esses que têm esponja no seu interior, eles, infelizmente, devem ser descartados. Porque por mais que a gente faça uma limpeza, mesmo com lava-jato ou com manga, ali não tem possibilidade de retirada de toda a lama que ficou encharcada. E ali a gente pode ter muitos micro-organismos que podem mofar e causar algumas doenças. Já alguns móveis, dependendo dos móveis, bancadas, eletrodomésticos, a gente deve, então, num primeiro momento, fazer a lavagem, retirar toda a lama, fazer uma lavagem com água e sabão e depois a gente passar uma solução, então, com hipoclorito, que ele é uma substância vendida em supermercados, em farmácias e faz parte desse kit de limpeza que a Defesa Civil doa para as pessoas que necessitam fazer a aquisição e o uso delas numa concentração de aproximadamente duas colheres de sopa, já que nem todo mundo tem como fazer uma medida correta desse material, para cada litro d'água. E aí, então, a gente vai limpar, retirar a lama, passar a lavar com água e sabão, fazer essa mistura, deixar ela em torno de 15 minutos para ela começar a agir e pode passar com um pano nas paredes, nas bancadas, nos eletrodomésticos e depois deixar secar, né, num ambiente ventilado para que essa substância seja evaporada. Já as roupas, né, a gente pode colocar elas num ambiente com piso, né, espalhar elas, passar ou um lava-jato ou uma manga para retirar a lama, a parte pesada, só que nesse caso a gente tem que lavar depois as roupas com água e sabão à mão, porque não podemos usar a máquina de lavar, porque senão vai fazer, né, entupir, pode levar então mais barro, terra no encanamento e piorar ainda a situação. Já utensílios, né, panelas, xícaras, né, a gente então retira a lama também com água limpa, faz a primeira retirada, lava com água e sabão e deixa elas em imersão nessa solução por 30 minutos, uma hora, depois enxagoa, lava bem, enxagoa novamente e pode ser utilizado sem problema algum. Professor, e em relação à ventilação, né, depois de utilizarmos a água sanitária ou demais produtos para fazer a limpeza do local, qual a importância de deixar ventilar? Bem, a ventilação serve num primeiro momento, né, como você usou o hipoclorito, quem usa o hipoclorito sabe que ele tem um odor muito forte, né, então ele serve para ventilar para retirada desses odores que podem irritar as mucosas, né, e também para evitar o crescimento pela umidade que se tem de mofos, que depois podem levar a alergias nesses produtos, né. Prof, e agora a gente gostaria de saber alguns cuidados básicos, mas não em relação à higienização, em relação aos produtos, né, aos produtos, né, que podem ser tóxicos, enfim, evitar o contato com crianças, o que a senhora poderia nos dizer em relação a isso? Bem, a partir do momento que a gente abre o frasco, né, de um produto, ele entra em contato com o oxigênio, ele ao longo do tempo vai perdendo a sua ação antimicrobiana, que é importante nesse caso. Então a gente tem que abrir o frasco e fechar muito bem, armazenar ele bem fechado, para que ele não evapore, né, essa solução não vai evaporar esse cloro. Também os cuidados básicos, né, a gente deve utilizar sempre esses produtos com luvas, né, porque isso pode causar alergia, pode causar urticária nas pessoas. E aqueles básicos, nunca deixar no chão, né, próximo onde tem casas, onde tem crianças, porque elas não sabem o perigo que elas têm, elas podem abrir, né, e ingerir ou inalar essa substância que é tóxica e que vai, então, levar à ocorrência dessas alergias. Prof, para encerrarmos, então, a nossa conversa, eu gostaria de perguntar em relação ao consumo da água, né, tem sido usado a água sanitária para purificar essa água, né, então qual que seria a medida correta? Bem, a água, a gente pode ferver ela, né, num primeiro momento filtrar ela, se eu não tiver um filtro, né, dentro da casa, eu posso utilizar um pano, posso utilizar o filtro de papel do café, né, filtrar ela. Se ela estiver mesmo muito suja, porventura necessitar, né, que a gente deixe decantar essas impurezas, né, essas sujeidades e nessa água a gente ferve ela cinco minutos ou coloca, então, duas gotas de água sanitária, desse hipoclorito 2,5%, né, nesse, em cada litro de água para fazer, aguardar umas duas horas para depois fazer a ingestão dela. Prof, muito obrigada pelos esclarecimentos, por aceitar estar aqui com a gente, né, participando do programa Universo Acadêmico e seguimos aí em busca de melhorias, né, e de cuidado com a saúde mesmo em meio a todas essas enchentes. Muito obrigada. Adeus.